Já não é a primeira vez que andamos estes coches. Não jogam mais que nós. Lebrun, Lebrun, Lebrun. Será que ainda dá tempo para mudar uma coisa? Não? Dá, dá, dá. Eu acho que estou com o flair, deixa-me tirar isso. Pois, estava com isso. Já estou. Já estou a streamar, pessoal. Não falem mal em espanhol, que é para eles não nos perceberem. O que passa, Chico? Andarei. Arriba, arriba. O Chico não está aí, Chico não está aí. O Chico já ia dar das berras. Cabrón, cabrón. Mas, Seriano, Seriano, tu não tens folhóis. Ninguém percebe nada. O que isto não está a dizer? É o melhor, Luquinha, 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 Luquinha. Eu fico que tenho nesse casão em que tives falado. Ok, estás a falar Michelin, se não é Seriano. Tens que falar com o AJJ, porque tem um... O que há de comprar? Parai, parai. Tens que ir comprar um bagel. Mas não é eu. Mas estava sicindo... Já estou a falar espanhol e tudo. Espanholês. Chamei um táxi ao Machado. É Portunhol. É um táxi que pariu a... Almeida Gerrata. Almeida Gerrata. Almeida Gerrata. Siktirgit. Até turco se fala. Almeida Gerrata. Almeida Gerrata. É um táxi. A ver um gajo que... Linde. Almeida Gerrata. Almeida Gerrata. Almeida Gerrata. Almeida Gerrata. Saluda el campeón. Almeida Gerrata. Almeida Gerrata. Cabron. Almeida Gerrata. Almeida Gerrata. Manoida Gerrata. E ele só sabia para agosto Bem, está tudo pronto? Está sim Vamos ouvir? Sim Será de haver uma chave? Mas eu acho que já não sei Quem é que está aí ao virambafiado? Que se sirva de aviso, 500 vitórias, 200 de rato Vem ver 3 vitórias, 202 derrotas, vamos lá Sim Quem sabe Bem, vamos lá, maldinho Não há empates, não há derrotas, só vitórias Sabem que os gajos não perdoam O guarda-gajos deles é bom Tudo gente com experiência Mas, pá, sinceramente Eles perderam duas finais nos últimos dias Deixarmos que se a gente Entrar forte e marcar um golinho Os gajos vão abaixo Vamos tentar defender bem Os trincos Vamos, gente É um todo, para lá É para fazer jogado? É Vamos, 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 vamos Bora, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos No Esquerda, esquerda Estou aqui. Deixa eu ir à esquerda. Vai abaixar. Vai abaixar. Quem são esses dois pontos? Bot? Já tenho. E acredito que vai ser assim também em outras situações de jogo. Vou ter uma traga cá para a frente. Portanto, vamos ter que ter cuidado. Espera aí, deixa tentar puxar o bot. É isso. Se ele vai. Vais fazer, Miguel. Vais bater. Vais dar. Ah, caramba. Lá as costas. Lá as costas. Bem. Está no King? Está no King? Ando. Enfim. A água não está onde está. Estamos presos. Existe. O que? Atuai. Renal! Vamos! Vamos! Vem virado! Nove minutos. Vamos a ter em ferires. Vamos lá. Vareceu o penalti do Renal. Até mais em lá. Vareceu o penalti do Renal. Vamos lá. Sim, ele é um homem que você pode depender nesses situações. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cuidado agora com a resposta. Cuidado agora com a resposta. Cuidado aí. Eles costumam sair logo aí ali no triângulo. Cuidado. Naqueles jogos, o Phillips devem ter jogado. Vamos lá. O que é que? Machado. Machado. Olha. Mais decididos. Mais decididos. Mais decididos. Mas eu disse que... Fecha, fecha, fecha. Sexta à tarde, para lá. Vá. Que caralho. Pessoal, temos que ter mais seguidos com a bola nos pesca. Mas eu estou passando e foi tranquilo. O gajo é que faz aquela assim. Chega, chega. Bora. Vamos lá. Vamos lá. Os lados estão jogados aqui agora. Aqui é o Cantona. Eu gosto do look deste ataque. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou fazendo o que, amiga? Mano da puta. Quer ver? Primeiro. Vamos lá. Não está. Vamos lá. – X£ – X£ – 55- dengan vai, hippie. Quema este vai aqui? Vamos lá. Amendmentbra. C astonh豪. Vamos lá em volta. Aqui está o Córnin. Levanta já foi o local da tarde. Oh, nossa... ancou o markagem. corta isso, com um movimento forte e corta isso um pouco de interplay entre esses dois para mim não vai aprender a me ter alto e eu estou baixo não, eu me ter mais alto lá tinha espaço entre ti e ali bem 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 desculpa não, eu não me peguei não, eu não me peguei bem 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 agora sim vamos lá bem 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 Só que os dois te douram essa merda. Filho da puta. Não diz o gajo já correr disparado, corre atrás dele. Eu falei, mas já não valei a pena, só está a baleia. Bem, bem Intex. Enriquez. Best. E Griffith. Vem com o desafio. Fala. Fora Griffith. Vem com o desafio. É bem isso, caramba. É bem aí. É bem aí, Alex, que ficaste na minha posição. É bem, é bem. Pensa que ia passar para a meia, ó. Bom passo ali, óbio. Um conheço. Para lá. É bem, é mais disso que tem que fazer. Logo nas pontas. Bem, bem. e aí cuidado aqui na rola bem no canton mas não é calma é melhor vamos andar para a linha vai 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 estou a tentar apoiar? vai a intenção da oposição para fazer a intercessão aqui é o golpe é bem é bem agora é bem a linha amarela está a pegar está a pegar vai ganhar bem é bem bem rap Patrick Vieira vai vou almoçar vamos ver o que vai fazer na carreira para o Vipos Pense para trás tem tem fez o Griffith perto mas cuidado tem outro outra vai no base tem foi solto e aí vai vai rap vai rap eu falo está atrás eu falo eu falo eu falo eu falo volta esquerda vai 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 Machado Está no mesmo O que está o Dajar? Vamos, está nosso, está nosso Marcar um antes de intervalo de lá, Mourinho Cuidado esse aí, a disparar na linha Vem, vai Luzo Vem, vai Luzo Não deixa, grande Vai, anda, tu lá, Diamond Vá, caralho Vamos lá, caralho Vamos fazer mais um golinho Vamos lá, se fazer mais um golinho O que é isso, caralho? Ou mais Ou mais, já, bota É, para não nos deixar relaxar muito Se ir à frente, na defesa, está fácil Já, e aquele gajo que está com o amarelo Está com o gajo Está com o feijão no cu Já, nós agora até estamos a chegar mais atrás É, esse ponto, esse barco Está do lado do Machado O gajo é muito bom Cuidado com o gajo É O gajo é rápido É o gajo tem o cabelo Grande, não é? Tipo, cabelo de luma Vamos lá Vamos lá Bora lá Vamos a jogar Vamos a jogar Bora Bora Então eu só entro Só um som Desculpa Bem Tentei no king Que intensíssimo, por favor O verdad Vai para baixo Tui Desculpa Onde está passando? Lá Olha Está fora do jogo, está bem. Está fora do jogo, está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Está em ti a Raptor. Obrigado. Vou lá em ti Miguel. Está bem. Está bem nas costas. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem, caralho. Cuidado a bater, está fechendo a tua machado. Estou bem, caralho. Tem, tem. Tem, tem, tem. Bom... Tem. Está bem. Ah, está bem. Estou com ele. Tem um... Tem. Tá bom a cesta aí atrás na defesa, não tá? Não, 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 não. Olha só, eu trago no quarto. Figa. Obrigado. Enrique. Eles lhe dão para ele, não é? Aqui é Cantona. Deixa eu ser, eu estava soltinho. Atenção à cena, vou marcar. Eu não gosto. Estou apoiado? Não. Não. Vamos lá. Cagadini. Que merda. Menino de 70, temos de ganhar o jogo. Bora lá. Acho que se vir até esta um bocado arriscado, mas... Estou com dois, estou com dois aqui. Eu acho que vai ter bastante tempo adicionado. Deve ter bastante tempo adicionado. Deve ter bastante tempo adicionado. Porque isso é o tempo que está gastando. Bem, o manager de casa de casa está apoiando a sua guarda. Então, vai ser interessante ver o quanto tempo de stoppagem ele jogou. Temos dois. Bem, bem. Bem, bem. Bem, bem, vamos. Bem, bem, vamos. Sobra 20 minutos para entrar aqui atrás. Podem não poder marcar o... Bora caralho, siga, siga Vorta Póra tric, copo Calma, calma Tua? Grande, grande corte, é isso Gadelha Mas não para a queda porque eu tenho que ir para Não, não é? Bem Tira, tira, tira Isso Passa a ser um passeio Foda-se uma maquia, puta Corre o boneco Corre o boneco Falta, cara Calma Tira, tira, tira Não, não, não Ele é um cabelo Não gosta de arrancar, não é? Não. Olha o arido, ele é chute Não, não. Não, não. Não, não. Caraca. Caraca. Você vai ver um triângulo? Bem luz. Bom trabalho. Podem se manter com essa liga de um objetivo? A Panzeira, se não tem o seu passeio que está acontecendo. Sim, e é o caminho que a equipe de casa tem que ser importante. Você vai lá e pressa o Fernando, ou só tenta guardar o que você tem? Caralho, pá! No centro, siga. Olha muito bom, realmente. O movimento foi rompido. Você pode subir. Estou a apoiar. Estou a apoiar. Estou a apoiar. Estou a apoiar. Estou sempre com esse porra tonta. Olha. Estou a apoiar. 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 Estou a apoiar o seu nosso. Estou a apoiar. Estou a apoiar, porque parece que há um movimento de trabalho a correr. Estou a apoiar. Sim, há um bom jogo de jogo, mas não está a apoiar. Durante isso, vocês vão ver a medida que não estão estão a apoiar. Aí 90, a tizuda aí, vai sair para ele o âmbito. Cobre bem com a vela do barco. Bem, bem, bem de nada, bem de nada. Ele é rápido. Não, cuidado agora. Malta, bola aqui e chuta para frente. Lá ele, ajuda. Boa, dá-se. Acabou com ele aqui. Oh, nossa. Vai. Já estava engatado do primeiro corte de cabeça. Corto de cabeça com o passo. Sim, posso muitas vezes isso. Pessoal, o segundo jogo, respirem mais, faz favor. Oh, caralho. Aquele golo que sofremos eu carreguei para aliviar. Não estou dizendo contra a área. Eu também. Também fui eu que guardei. O que corta para aliviar? Eu corto para aliviar, não chuta a bola. O problema é estarem a carregar para aliviar e que o botão do spring permite. Estava com o NEC parado. Estava com o L2. E o primeiro golo, o gajo é entrar no meio de vocês sozinho. Estava. Um defesa tem que sair. Só estava um defesa, um avançado no vosso meio. E eu tentei... fazer isso aí e foi para cortar. Não, não saí esto que ficaste tenta as bloquear o remate. já foi tentar bloquear o remate e já não tinha espaço e já não tinha tempo para ir tirar a bola porque a coisa era tentar meter na frente oh Lúcio tu já jogaste a central e sabes como é que é não é assim o gajo faz o que pode eles são muito mais rápidos que nós agora a gente já faz é muito eles saíram todos o gajo tenta cá não podemos marcar e isso foi logo assim tenta jogar mais com o tempo está aí o capitão então passamos para trás houve ali uma fase que estávamos a forçar muito e estávamos a ganhar 2-1 ou 3-2-1 estamos com um de vantagem a gente não esteve a perder porque não esteve a ganhar um 0 mas houve ali uma fase de jogo que estávamos a ganhar e estávamos a a forçar e a bola não passava vamos lá mais uma vitória opa só depende de nós o gajo é meio chato aquele avançado com aquele cabelinho o gajo não para quieto cara o gajo não se quer para dar uma passa no cigarro consegue o meu cigarro que me move quase tudo bem aqui à frente principalmente com a bota ali do lado do rafa vocês passem para trás rafa, lego, luso, grife passem para trás passem para os tringos, passem para mim ali no último terço com a bota ali eles baralham-se todos e a gente ganha logo espaço o contra-ataques é a mesma coisa eles vão enviar 4-3 para o bifes sei lá isto agora, isto agora não interessa mas se a gente ganhar por um está feito, vou aceitar bora lá boa sorte pessoal, bora lá entre em cima e fale o que é preciso estou movendo, não estou? sim siga desculpem lá, pensei que tinha o microfone mutado hum só ali um triângulo pode vir? cê, é não a hora brillou eles estão atrasando o acaso, sabe? bom eles trabalham bem com essa ataca brincadeira cê, dá para o brilhante bouff Vou voltar Vou dar aqui curto no best Daniel O que é o Rombel? Eu devia ter jogado para o meio É a última da hora e está ali bem O cara já entra A nossa Está fora de jogo Muito forte Muito bem, Demo Quem se afiar na merda dos foras de jogo? Está fora de jogo Pronto Parabéns Acheado é bom de ali Acheado Acheado em Hockey Peraí Ray É o manager de casa que está tentando enviar uma mensagem para a sua equipe E nós estávamos nos contos que estão dizendo para a sua equipe de pressionar o baixo Peraí Acheado em Hockey Tchau É o mais Um grande O mais 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 A toa. Bem. 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 Cuidado em cima. Ok. Se ele fechar em baixo. Vai. Desculpa. Não. Estou atrás. Estou atrás? Desculpa, desculpa, desculpa. É. Estou atrás. Não. Estou atrás. Eu queria subir. Vai. 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 Só que não está boa a recuar agora. Bem. Estou aqui, mano. Bem. E aí, bem. Com a linha. Sim, sim. Bem. 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 O que é isso? O que é isso? Vai aí, machado. Vai ficar outra vez. Vai. Vai, machado. Merda. Era para o xeme. Vai sair, vai sair. Desculpa aí. Eu não... Fica com o gajo, machado. Vou tentar andar com a mãe. Está sempre vivo a linha e depois foge com a mãe. Ah, ah, ah. O gajo é muito chato. Bem. Está bem, está bem. Siga. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. O que é isso? Porra, rapaz! Vamos, 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 vamos! O que é isso? Vamos lá. Não? Vem, vem, vem! Vai, vem, vem! Vai, vem! Vem! O que é isso? Vai! Vamos lá! Vem, vem! Bem! Que sábio! É isso, continua a insistir. Você está a jogar bem, bora lá, pessoal. Agora. Vai. Estou. Mais. Ah, o avesso. Anaquim, Anaquim. Estou ligado. Cuidado. Bem, bem, bem. Boa, boa. Poxa, queres crer com o botana? Mete, mete, mete. Ah, nossa. Ai, ai, passa nada. Ah, está acabado, bate. E aí, a gente vai ter batido. Oxê. Sim. Eu vou tentar abrir mais na esquerda, para vir o bote de atrás de mim. Tente entrar aí no meio, entre a mim e o Leco. Ok. Tá. O bote está a abrir quando eu venho para a esquerda. É. Os médios tentem dar a triângulo no Chess, para vir entrar entre a mim e o Leco. Uhum. Vamos lá, o Leco. É, logo. Ahem. Olá lá. Somos o Victor. Vamos lá, vamos. Vem. Bem. Copa a 100 em baixo. Bem. Vou lá e vou lá a bala. Tá com o Baco, por aí. Tá com o ensino. Vai jogar-te, caralho. Foda-se. 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 Bora, bora. Cuidado. Bem ganha rápido. Vou cruzar, vou cruzar o Lake. A tua grife. Caralho. Foda-se. Cuidado com as plantas. Foda-se. 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 Agora vai ser Marrocos e irão no jogo. Bora lá. Foda-se. 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 Olha o Thiago. Bem Machado Bem Bem Se quiser eu posso Esticar aqui Mas está Estou eco Bem Continua a atar ainda Ai caralho Que bem Que bem Ah Calma Passar Desculpas Bora lá Deixem Deixem A cidade a subir Não bate logo Só para aqui Nós só podemos estar Tenta minutos Vamos lá Nossa Vamos Tenta minutos Vamos lá Griffith Nossa Nossa Vamos subir umas jardas Minha Para o terceiro Boa 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 Caralho Para trás Vai para trás Estes lances Estamos cá em cima Os trincs tenham atenção ao posicionamento Estou-vos a ver a dormir quando perdemos a bola Estão Também Para mim Rafa Vamos lá Vou dar mais uma Rafa Bum Oxê Atença a tentar acarar agora! Ah! Ah! Jesus! Vamos, vamos! Vem vai! Não fica com esse! Não é assim! Lafa quando você está sozinho e a bola vir para trás, avise! Tenho que estar ao primeiro, o cara está sempre a tentar adivinhar o segundo! Ok! meio 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 ai caralho estava sozinho do outro lado mas foi um não vai vamos a ganhar tira tira ai caralho bem oi estou atrás no apoio bem 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 vira 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 outra vez é bem é bem aqui sozinho vai atrás se quiser vai atrás não tem tempo mas já tens o luso vai entrar na linha cá ai sei-se sozinho do outro lado entra ai no meio chance to get some width into this attack ficar para trás ai cuidado a correr o pacco cuidado o pacco a correr vai vamos ganhar vamos ganhar ai vamos 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 quero vamos então iam vai Caralho, para virar. Do outro lado sozinho. Estou a arrastar o primeiro posto, a arrastar o primeiro posto. Ai! Caraba-se. As pessoas saem sempre uma merda, meu. A atmosfera está melhorando agora. Agora a equipe de casa precisa de melhorar. Eles ainda estão indo com o chão. O que vai continuar aí? Tira. Tira. Cuidado, Suéty. Gol! Tira. 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 Caralho, senhor. Não, falta caralho. Eu estou, viu? Calma, malta. Calma. Troca, Miguel. Se conseguiu isso. Não deem um passe. Não dá? Calma. Deixa o tempo contar. Ah, tá lá. Deixa o tempo contar. Deixa o tempo contar. Não. Ui, estamos na troca? Não. Está a dar. Até para a linha. Deco. Aqui. Aqui é o Cantona. Grande interception. Cuidado. Bem. Aqui é o Dino. Outro. Tira. 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 Para a frente, cara. Tranquilo. Para lá. Olha, os centrais estão na barreira. Os centrais estão na barreira, malta. Os mais altos fica com os mais altos. Leite, tu tens de ir para lá para a área. Tu tens alto. É? Alguém fica aqui na linha então. Marca um central logo, caralho. Tem que fazer a linha comigo, mano. Senão eu não consigo acompanhar as respostas. Oh, nossa. Um grifo. Posições, posições. Vai bater. Tira. 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 Grande. Grande. Atrás de atrapalhar. Atrás de um soo. Atrás de um soo. Atrás de um soo. Deu para atrapalhar. Bem. Grande. Obrigado. Batei para frente. Meio. Está fora este. Fora de jogo. Vem, vem. 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 Com calma. Com calma. Com calma. Com calma. Com calma. Não. Não. Vais meter para o lado esquerdo. Tudo para o lado esquerdo com força. Para o lado do bot. Quem é que está lá? O Rafa. Rafa, pois defendemos um humano. Caga no bot. O vermelho, não é? Ea. Ok. Onde é que você vai marcar sozinho? Hoje, a diferença. Do outro lado, sozinho? Foda-se. Sarah, 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 Sarah? Filha da puta, não marcou gol nenhum, cara. Sarah, oi, Tati. Que eles não estavam a contar com o Griffin e não voltassem a lesão. Bem, agora tenho uma pizza à minha espera, já venho. Uma pizza, não é? É bom, pessoal. Vem jogar no Shadex. Não, mas que é o gajo achado pra caramba. É, o gajo já falou. É, este segundo jogo já foi mais seguro. Quem é que convidou? Atrás foi, mas à frente... Oh, 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 Miguel, nós assim passámos certeza? Sim, sim, já está. Ok. Só faço mais um. Estão a ouvir? Quem é que convidou neste aqui? Somos nós ou eles? Foram eles. Ou disto ou sei? Diz, diz. Só faço mais um. Sim, ok. Maltinho, como disse, eu fico por aqui, está bem? Basta. Basta. Um abraço. Bom jogo. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Bom pessoal, caralho. Conheço uma murena. Se não há confronto direto, eles têm menos golos. Não sei se têm menos golos. Se tiveram menos golos. Mas eles têm menos pontos. Não. Boas. Em relação aos outros, aos polacos. Não, os polacos têm mais pontos que nós. Sim, quantos? 11, acho eu. E nós temos 10. Eles fizeram 4 connosco, não? Não, esquece. Não, nós temos 12, Rodrigão. É tirar os 6 dos outros. A gente tem 12, não. 12, 13. 13, 3, 6. Então, não ganhamos os 2 de default dos outros gajos? Já? 10, 3, 3. 10, 4.